Vamos agora dar um pulinho em meia praia, em Santa Catarina, falar dos empreendimentos da construtora ARS Câmero. O Ratinho vai apresentar mais detalhes para vocês agora aqui no programa. Eu, Ratinho, admiro a cidade de Itapema e invisto nela pelo menos há 20 anos. Cidade com qualidade de vida, segurança e retorno garantido de investimento. Procure seu corretor de confiança e entre em contato com a ARS Câmero para saber mais. Grande abraço e venha com a gente! Gostou das dicas? Quer fazer como o Ratinho? É só acessar o site arscâmero.com. Lá você vai encontrar o empreendimento perfeito para você e sua família ou então para investir. ARS Câmero, um investimento para toda a vida.